Olá pessoal tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Games Ivo Silva, o canal de simulação. Eu sou o tio Ivo, o tio mais apatralhado, sem noção da internet. Bem pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer o aquário para colocarmos nossos peixes, certo pessoal? Nós já temos o tanque de contenção, que é esse aqui. Esse tanque de contenção serve para colocar nossos ovos, criaturas que a gente encontra no fundo do oceano. E agora vamos fazer o nosso aquário pessoal. Vamos fazer desse lado aqui, que fica bem melhor, junto com o tanque de contenção. Então vamos lá. Vamos ver o que precisa para os ingredientes. Diagramas e vamos procurar o aquário, certo? Para colocar nossos peixinhos, ele está em miscelânea, módulos interiores. Está aqui pessoal. Só clicar aqui, já marca a receita e vamos fabricar. Certo? Então precisamos de um titânio e dois vidros. Já tem aqui no armário para a gente pegar. Olha só. Dois vidros e um titânio. Certo pessoal? Então vamos lá. Vamos construir nosso aquário. Para a gente colocar os peixinhos, certo? Vamos ver aqui. Aqui pessoal. Aquário. Então vamos lá. Vamos ver se a gente coloca ele certinho aqui. Tem um lado certo para a gente virá-lo. Certo pessoal. Acho que é desse lado mesmo. Que a gente vira. Olha só. Olha que legal pessoal. Nossa aquário sendo construído. Agora vamos fechar. Tirar o construtor de habitat. E ali aparece pessoal. Usar aquário vazio. Vamos entrar. Tem dois, quatro, seis, oito slots para colocar os peixinhos. E agora vamos buscar os peixes, né pessoal? Vamos lá fora pegar os peixes. Deixa eu ver se a gente tira o... Aqui... O Seaglide. Deixa eu ver se a gente troca de... Ah, não tem bateria pessoal. Deixa eu ver se tem bateria aqui. É... Ah, tem bateria aqui pessoal. Para a gente colocar no Seaglide. Fica melhor para caçar os peixes. Então vamos lá. É... Aperta o R. O D. E troca. Certo? Então vamos lá pegar os peixinhos. É só chegar aqui pessoal. Ó. Olha que legal. E correndo atrás dos peixes. Chegou aqui ó. Aperta o botão para pegar o peixe. Apesar que... Esses peixes são bem rápidos, né? Olha só. Ah, não dá... Não dá para pegar não pessoal. Deixa eu ver se... Nós conseguimos fazer outra coisa. É difícil pegar o peixe com o Seaglide. Porque eles são muito rápidos. Nossa, que legal. Bom, vamos fazer outra coisa. Deixa eu ver se tem algum... Não pega. Não pega. Difícil. Vamos ver se tem a... Se tem a armadilha aqui. Em algum lugar. Eu acho que aqui está vazio pessoal. Está vazio esses armários aqui. Não, não tem. Célula de energia também não tem. Aqui também não tem. Aonde que foi parar? O que nós estamos procurando pessoal? É o... Aqui não. Isso aqui não é. É aquela armadilha que a gente puxa os peixes. Deixa os peixes imobilizados para a gente poder pegar. Pegar mais fácil. Deixa eu ver se está lá no... No base móvel. Para a gente pegar o peixe e colocar dentro do armário. Certo? Dentro do armário não, tio. Está louco. É dentro do... Dentro do aquário. Armário, aquário. Tudo a mesma coisa. Não tem o aquário. Tá. Só uma pequena confusão. Deixa eu ver o que temos aqui. Acho que está por aqui. Nesses armários de ferramentas do... Também não é. Também não é. Apesar que... Ah, esse aqui pessoal. Armadilha de gravidade. A gente vai usar para pegar os peixes. Certo? Só tem uma. Vamos usar uma mesmo. Esse aqui também serve. O rifle de... 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 De stase. É... Para imobilizar o peixe. A gente pega o peixe, né? Deixa eu ver se colocamos o rifle aqui. Rifle de stase. Colocamos no 1. Armadilha colocamos no 2. Certo? Vamos usar o rifle primeiro. Para ver se a gente pega o peixe. O peixe ali, ó. Errou aqui. Nossa. Pessoal aqui. Rui de mira. É muito ruim de mira. Para pegar esses peixinhos aqui pequenos. É muito difícil. Vamos usar a rede. A rede de gravidade. Para pegar o peixe. É só soltar aqui, ó. Esperar ela agir. Ela imobiliza o peixe. É só pegar aqui, ó. Precisamos de 5, né? 5 peixinhos. Já pegamos o 1. Vou pegar o 2 aqui, ó. É... 3. É... É 5 ou é 6, pessoal? Acho que é 6, né? Para colocar lá no aquário. Vamos ver. Deixa eu ver o que eu tenho. 3. Falta 1, pessoal. Falta 1 peixinho para a gente poder colocar no aquário. Pronto. Aí está. Pegamos... 6 peixinhos. Vamos encher o nosso aquário. E já vamos terminar o vídeo. Certo, pessoal? Está desse lado aqui, ó. Só chegarmos aqui, ó. Clicar com usar. E soltar o peixe lá. Trocar container. Coloca os 6 peixinhos lá. Certo? E eles já vão aparecer ali, ó. Olha que legal, pessoal. O aquário de subnáutica. Certo? Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Fiquem bem e valeu. É... Se inscrevam no canal para mais conteúdos. Agradecimento ao pessoal que está nos assistindo. Agradecimento aos inscritos. Aos nossos amigos do canal. E... Se inscrevam no canal. Ativam o sino. Deixam o like e compartilhem. Certo, pessoal? Até mais. Até o próximo vídeo. De... Subnáutica. Oferecimento Games Involucilva. O canal da simulação. Que nada a ver. É... 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 É...